Ato na Avenida Paulista em protesto contra as supostas agressões sofridas por manifestantes no Rio de Janeiro. A repórter Fernanda Azevedo acompanha essa manifestação e tem outras informações. Olá Fernanda, boa noite. Olá Gabriel, boa noite. Boa noite a todos. Os manifestantes nesse momento fecham completamente uma das vias da Avenida Paulista no sentido do paraíso. Um pouquinho mais cedo eles haviam fechado as duas faixas da Avenida Paulista, tanto no sentido da Consolação quanto do paraíso. Agora eles já liberaram um dos lados da pista e esse outro lado o trânsito está bastante complicado neste momento. Até a manifestação a polícia e os agentes da CET conseguiram liberar o trânsito. Mas deste ponto que nós estamos no MASP, para trás o trânsito está bastante complicado e também no outro lado, no sentido da Consolação, o trânsito também está complicado porque os manifestantes acabaram de liberar a via, então há um grande fluxo represado. Esses manifestantes eles se organizaram pela internet para fazer um ato de apoio aos manifestantes do Rio de Janeiro, que segundo eles tem sofrido com a violência policial. Eles pintaram algumas faixas com palavras de ordem e também pedindo a saída do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Eu conversei com alguns dos organizadores, eles dizem que não representam nenhuma instituição, nenhum partido, que eles não têm uma bandeira, eles apenas se uniram aí para dizer aos manifestantes do Rio de Janeiro que os manifestantes de São Paulo estão os apoiando. Eles dizem que será uma caminhada pacífica, eles não têm um trajeto planejado e disseram também que eles até chegaram a ensaiar movimentos aí caso algum manifestante que tenha se unido ao grupo faça algum ato de vandalismo. Eles prometeram todos se abaixar, sentar no chão para que eles não sejam identificados aí como vândalos. Esses manifestantes, a gente não vê um efetivo muito grande da Polícia Militar, até porque não é um número muito grande de manifestantes, são cerca de 100, 150, segundo a Polícia Militar, mas que provocam transtornos neste fim de tarde, início de noite, aqui na Avenida Paulista. Gabriel? Obrigado, Fernanda. E qualquer movimentação diferente aí pode nos chamar de volta aqui no estúdio. Obrigado. Protesto na Avenida Paulista. Voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que tem mais informações. Fernanda, boa noite novamente. Esse trecho da Avenida Paulista, aqui no sentido do paraíso, já foi liberado para os motoristas, mas a gente observa que o trânsito está completamente parado por conta de uma manifestação, um grupo de cerca de 300 manifestantes, segundo a Polícia Militar, que faz aí uma caminhada pela Avenida Paulista. Uma parte desse grupo já retornou ao vão do MASP, um pequeno número de manifestantes já está no vão do MASP, mas o trânsito continua bastante complicado. E segundo informações da Polícia Militar, duas agências bancárias foram depredadas por alguns manifestantes, uma agência do Banco Itaú e uma agência do Banco Santander. Essa manifestação começou aí com uma concentração no vão do MASP, o grupo se articulou pelas redes sociais e é uma manifestação de apoio aos manifestantes do Rio de Janeiro, que segundo esse grupo, tem sofrido com a violência policial. Gabriel. Obrigado, Fernanda. Agora sim, uma boa noite para você e um bom final de semana.